Eu vou ver se tá bom aqui pra abrir live Tsk de tsk tsk di tsk 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 Ai mon ame Buh ne buh ne buh ne buh, uh Tu é na arma, meu Deus do céu. R$390. 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 R$490. R$390. R$290. R$490. A gente sumiu, véi Pode deixar cair com o saco voador Caraca, mané Aí é pizza Pera, 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 pera Pera, pera, pera Pera, pera, pera Uixi Bora, Natizinha Olha lá, meu amor Pera, 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 pera Melhor ter vontade de entrar E aí, White? A Nati sumiu Voltou agora Cabeça de nós todos Opa Eu do Bacon Bora, Pedrinho Tomou no Pedrinho Pedrinho, apostaram, viu, Pedrinho? 50 reais Ativou logo o hack aí, filho Deita aí um, deita aí um Tá salvando o gelo Deitei outro aqui Sai Boa, a Lari King deitou Ai, não, a Lari King deitou não Aqui o Pedrinho, você Pedrinho Pensei que a Lari King tinha deitado, mas a Nati tinha deitado Foi a Nati que deitou Deitei, a Lari King deitou Outra Brasileira Eu fico um tempão no Discord esperando É... De soltar um negócio Quando eu saio Ai, é que coisa Não, e eu, mano, mentira A Nati sumiu, véi Ai, meu Deus do céu A Nati era chamando outras pessoas aqui, véi A Nati 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 Onde é que vai A Nati Uma A Nati A Nati Não pode pegar a capa 3 não, não é? Preciso de equipamento. Bora, bora, bora. Fila, bora, bora! Os 4, certeza? Embaixo? Nossa base, nossa base! Um tiro em um! Recuei, recuei Nath, tô mirada! É um boteco, tá um tiro Nath! Boa! Derrubou o de cima, foi? Eu até aí Nath! Dequei ele Nath! Deca só aqui Bitar, tá um tiro! Tá um tiro, Vitória! Entrada de azul! Tão dói, tão dói, tão dói! Ai tá, um tiro! Olha lá! Meu Deus, que forte! Boa, boa, boa! Bora, bora, bora! Perder pra esses caras não, né? Esses caras ruins! Esses caras aqui achando que não tem como colocar tudo! Esses caras ruinsão, bora! Bora, bora, bora! Ou direita de novo! Mas qual foi? Preciso de equipamento! Tem uma avançada relinchada aí! Vai vir dois direita e dois esquerda, eu acho! É mesmo jeito que eles fizeram um... Passou dois da esquerda, não vi da direita! Doi na direita, lá no finalzão! Tem um... Olha aí! Doi na direita, dois na direita aí! É... Aqui comigo já! Vocês tem esquerda! Tá, os dois estão aqui comigo! Cuidado, cuidado! Tem no meu gelo, no meu gelo, Pedrinho! Tá, aqui comigo só tem um! O outro tá minhado, Pedrinho! O outro tá minhado, Pedrinho! Pulando ele, caralho! O outro tá inchado de mim, tá inchado de mim, tá inchado de mim! Tô indo, tô indo, tô indo! Ajuda ela, ajuda ela! Boa, deu capa, contou, nós! 9 e 4! Não! Lá vem chegar um ali por aí, por aí, por aí, da casa! Tem atrás do casarão, lariquinho! Muito mirado esse cara! Meu Deus do chão... É, atrás do casarão, Pedrinho, cuidado! Calma, calma, calma! Ó ali, Pedrinho, que é no outono! Que é no outono! Boa! Passou! Saiu da casa agora? Valeu! é ótimo é isso preenche, irmão, por favor obrigada, obrigada, Lucas bora, vou pro tiro bora, vou pro tiro tu vai ser, quer? vou por aqui, pelas casas beleza, beleza acho que eles jogam lá em esquerda, né, velho eita, caralho, Pedrinho chitado aqui tem dois não, 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 tem um aí na direita caralho, quase eu morro vou morrer tem dois aqui mesmo tem duas, iiii, caralho, tem dois aqui mesmo boa, boa, boa eu tô indo contigo, Pedrinho eu tô na cerquinha, ó, tava aqui na cerquinha eu dei muito peito nele, boa caralho, o cara deu Oh, coisa boa Ganhar ponto Já vai dormir, Nath? Oi, Pedrinho Eu tô em live Mas eu não sei se eu tô um pouco triste, velho Eu vou ter que mudar de plataforma Pra ficar um pouco bolada Exatamente Direita aí, ó Tem capa, tem capa Boa Tem um mais, Pedrinho Carro de amarelo Vai ter um tiro, esse aqui comigo Que cheiro, mano Tá meado aqui comigo, ó Não, Hello, 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 Hello Tem um garagem da casa aí, ó O outro tá gelo azul Ui, dói, foi a N da casa Confio em vocês aí Gelo azul, Nath, gelo azul, Nath Gelo branco, gelo branco Eu pedi RV já, filha Ainda vai, Nath? Vô, tô com duas horas da guia da Jace Ah, beleza Não, mas guarda essas aí pra a gente usar na emergência, tá ligado? A gente ainda tem cinco lá com a ADM Vou pedir pra ela criar É, ela que tá criando, né? É, aham Vamos ver se eles vão, né? A PDI aqui, né? Acho que vai, que eles tão fortes lá É, eles tão na meta, tipo assim, tá ligado? Então, ganhar ou perder pra eles vai mudar muito a coisa, não Passou a esquerda, viu? Tem meio já Tá roxando aqui em mim Ruxando a esquerda em mim Costa, costa, Pedrinho, costa, Pedrinho Boa, boa Realizei Ruxou, ruxou, Pedrinho Eita, Pedrinho O gelo não foi aquelas crocas Fica em pé, fica em pé Pega pé, pega pé Tem um cara aqui pra mim Vê tem Tainé, 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 eu acabei de matar Ai, gente, parece que eu vou matar assim Pô, é que a gente é isso Caralho, esse creeper, pê, tá embolado Vamos ver quanto é que a gente tá no rank aqui. 690. Mais 50. 740. Pedrinho? Tem um aqui comigo. Caralho. Boa. Tem um no meu pé, Pedrinho. Cuidado. É esse aí mesmo. Boa, boa, Nath. Que chamação. Avancei aqui, ó. Dois com a Lari. Aí, Nath, você vai pegar a costa, um. Confio, Nath. Que tal os dois colados? Boa, Nath. Amassou. Gelo vermelho. Double kill. Puxou. Puxou nada. Puxou. Vai salvar, vai salvar. Amassou. Valeu, valeu, Pedrinho. Ai, caramba. E aí, caramba. E aí, vamos embora. Fiquei no bom não, hein. E aí, eu tenho um sal. Não, calma. Paramos. Boa. Sai, caralho. E aí, caramba. Enganar, hein. Pelo amor de Deus. Ai, caliga Ai, caliga Ganhamos 125 pontos É isso Fé nas malucas Acho que não tem ninguém mais não Já era Já foi, já era 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 Já era